15 mil reais em um período de 30 dias em seu canal no YouTube. Em novembro do ano passado, eu gravei uma entrevista com a Ângela, que é uma aluna bem dedicada, que tem um canal no YouTube aqui que faz bastante sucesso, que é o Co-Criando Uma Nova Realidade. E a Ângela teve esse resultado, eu acredito que hoje é possível que esteja maior que isso, o canal dela continua crescendo, os vídeos pegando cada vez mais visualizações. Mas, enfim, eu gravei uma entrevista com ela, só que eu quero aqui trazer os pontos principais dessa entrevista. É uma entrevista de 40 minutos, mas tem os trechos principais. Então, eu separei aqui os trechos principais para conversar sobre eles com você. Então, olha só, eu tenho conversado com você nos últimos dias sobre o porquê que eu considero o YouTube um excelente local, na minha visão, o melhor local para se fazer dinheiro na internet. E nada melhor do que uma outra pessoa que viva também essa experiência para te falar como que ela conseguiu isso em relativamente pouco tempo. Ela chegou nesse resultado com cerca de seis meses de canal. A primeira coisa que a Ângela vai falar é exatamente o resultado financeiro, quanto que ela conseguiu, em quanto tempo. E aí, à medida que for passando aqui, eu vou conversar com ela sobre outras coisas. Então, olha só. Ai, não, às vezes eu... Fabrício, não dá para acreditar, assim. Eu agradeço a Deus a cada minuto do dia. Eu estou sendo grata, eu nunca fui tão grata na minha vida. Mas, assim, às vezes não dá para acreditar, porque eu desejei isso no passado e eu vejo que a internet está podendo me dar tudo o que eu queria. Nossa. E a questão financeira de ganhar, vamos dizer que só no mês de setembro, eu ganhei dez vezes, onze, doze vezes mais do que eu ganhava. Então, meu Deus. E um período de tempo pequeno, né, Ângela? Quando você começou para já esse resultado. Igual, já que você falou, né? Você teve um resultado bem considerável. Juntando tudo, acho que deve ter dado uns quinze mil reais, mais ou menos, entre monetização, entre venda. Isso só em um mês, né? Só em um mês. Desde quando o canal monetizou, que monetizou em julho, eu ganhei, monetizou no dia vinte e seis de julho, finalzinho, em quatro dias, eu já ganhei trezentos e pouco. Eu já fiquei feliz daí. E aí, outro mês, no mês seguinte, julho, agosto, eu ganhei mil e oitocentos, eu já ganhei mais do que eu ganhava como designer de sobrancelhas, que eu ganhava, no máximo, mil e seiscentos. Que era mil e duzentos e pouco, mais comissão, né? Que a gente ganhava por comissões na loja. Então, no segundo mês monetizado, eu já ganhei mais do que eu ganhava no CLP. Aí, no terceiro, que veio essa surpresa, né? Com vários vídeos viralizando, ganhei doze mil, mais as vendas, quinze mil no outro mês, né? Que foi o mês da procrastinação, né? Da sabedoria. Nós vamos falar sobre isso também. Onde eu, literalmente, não trabalhei e sem trabalhar, eu ganhei seis mil, quase sete mil reais. Bacana, né? E, um pouco mais pra frente nessa conversa, ela falou uma coisa que eu vou colocar aqui pra você ver também, que é uma das razões de por que o YouTube é um excelente local, excelente local pra se fazer dinheiro. Que é uma... A gente até brincou que é como se fosse um funcionário que trabalhasse de graça. Dá uma olhadinha no que ela fala sobre isso. Então, eu conheci a internet, né? Trabalhar com a internet no ano de 2018, quando eu ainda estava em Ponta Negra. Então, aquilo dali já mexeu com a minha mente. Ali eu vi a oportunidade de ter tudo aquilo que eu sonhava. Eu só não sabia que era na internet que eu ia obter aquilo que eu desejava. Eu sei que foi o universo. Ele me mostrou porque eu pedi e eu vi. Então, eu já comecei a estudar o mercado. Então, eu conheci muitas coisas. Dei volta ao mundo, né? Assim, quebrei muita cabeça, perdi muito dinheiro. Mas eu nunca me joguei. Eu nunca me dediquei. Eu estudava nos tempos livres, porque eu estava presa à carteira de trabalho. Eu trabalhava pros outros. E eu comecei a perceber que no YouTube era onde você começava a trabalhar meio que de graça, né? Pro YouTube, você só produz, você não ganha nada. Mas quando viesse o resultado, ia ser imenso. E eu estudei muito a questão da renda passiva, porque eu gosto muito do Robert Kiyosaki, né? que fala muito sobre isso, de você criar ativos na internet, e que esses ativos vão trabalhar pra você. É como se aqui no mundo arquifísico eu tivesse construído um condomínio e o meu canal, ele gera renda pra mim. Até se eu me sabotar, até se eu não trabalhar, tem dinheiro entrando. E quando eu vi essa possibilidade de ainda juntar a Hotmart com o YouTube, aí eu pensei, então só ali já vão ser duas fontes de renda. Então eu já tinha tudo isso em mente. Aí eu pensei, eu vou pro YouTube. Aí, como eu falei, ainda eu estudo tráfego pago, eu tenho interesse, mas o YouTube é orgânico. Você não precisa de um centavo pra investir. Você só precisa do seu tempo. E eu não tinha dinheiro pra investir, então eu pensei, esse é o caminho. Então eu segui esse caminho, mas eu já tinha tido essa consciência de que o YouTube é o melhor caminho. E eu vi uma pessoa, não lembro quem, dizendo que se você começar uma faculdade hoje, daqui a quatro, cinco anos, você vai estar saindo com o diploma na mão pra procurar um trabalho. Mas se você começar um canal no YouTube hoje, daqui a quatro, cinco anos, você vai estar beirando os milhões ali. E eu acreditei nessa ideia e eu me joguei nessa ideia. É, eu acredito muito nisso. Acredito e recomendo fortemente. Não que a pessoa não deva fazer uma faculdade, cada um decide, mas é incomparável. Incomparável. A gente tá falando de uma coisa aí que você começou há pouquíssimo tempo e já tá gerando esse resultado. E muita gente estuda bastante e não consegue nem metade disso. Mas, interessante, interessante isso que você falou. Teve uma outra conversa que a gente teve em off, que você falou, você citou um termo que eu achei muito interessante. Você falou que cada vídeo é como se fosse um funcionário. Olha aqui, é como se fosse um funcionário. Assim, vamos... É como se fosse antigamente no tempo, que, tipo assim, você não precisa pagar. É um funcionário que você não paga ele. É louco isso. Eu não. Exato. Você não paga nada. Você não paga décimo terceiro. Você não paga nada. Você não se preocupa com justiça. Não, ele vai trabalhar de... Não, ele fez... É aquilo. Você fez o trabalho, né? Botou ele pra trabalhar pra você. Ele vai ser aquele... Serco fiel. Vai trabalhar direitinho pra você. É... Exatamente. Exatamente. Mentalidade. Bacana, né? Em outro trecho da entrevista, ela falou uma coisa que é, assim, é bem bacana também, que é a questão geográfica, tá? Isso, né? Ter um canal no YouTube, ele te proporciona ter liberdade geográfica. Ou seja, você pode mudar de local que o seu negócio não muda em nada. Veja só a experiência que ela teve. Qual foi a mudança que ela teve nessa questão geográfica aí, depois que o canal dela começou a fazer sucesso. Olha só. É, exatamente. Eu, no ano de 2018, eu morava em Ponta Negra, Maricá, assim, praia, tudo bonito, mas eu não pude ficar lá porque é cidadezinha pequena, praia, mas não tem mercado de trabalho. Lá não tem. Eu vim pro Rio pra trabalhar na minha área, né? Pra trabalhar com design de sobrancelhas. Então, eu vim pra cá pra isso e eu tive que deixar de morar num lugar maravilhoso. Tive que ficar aqui na cidade grande, que é BRT, é trem, é ônibus, é aquela multidão que eu não gosto, não gosto. É perigoso. Enfim, é os perigos do Rio de Janeiro e lá não tinha nada disso. Lá é o paraíso. Olha só. E eu vim pra cá e agora, com essa possibilidade de trabalhar na internet, eu posso voltar a morar lá porque me deu a liberdade geográfica, que era outra coisa que eu não tinha em mente antes. Eu queria mais a liberdade em questão de ser livre, né? De trabalhar pra mim, de não ter um patrão pegando no meu pé. Era esse tipo de liberdade que eu queria. E agora eu tô vendo que eu posso ter a liberdade geográfica. Aí eu pensei, agora eu posso voltar pra Ponta Negra e eu só tô voltando por estar trabalhando na internet. E isso é maravilhoso. Se eu tivesse no meu emprego de design de sobrancelhas, eu ia estar presa a uma loja e seria impossível morar lá porque é quilômetros de distância daqui, do centro do Rio. Olha só que legal esse relato dela. Eu falo muito aqui sobre essa questão de liberdade geográfica, mas ver uma outra pessoa, uma aluna que conseguiu esse resultado, falar da importância disso pra ela é mais impactante ainda. Um outro ponto que eu queria mostrar aqui pra você, que eu quero mostrar aqui pra você na entrevista, é quando ela fala sobre a escolha de não aparecer. Muitas pessoas que até veem o YouTube como uma boa oportunidade de se fazer dinheiro, mas tem uma objeção, é com essa objeção de aparecer, eu não gosto de aparecer. Veja o que ela fala sobre isso. Olha só. Pois é. A questão de não aparecer era mesmo por conta da minha timidez, mas eu descobri que tímidos acabam não indo muito longe. E eu pensei, não, tem que ter um caminho. Aí eu vi essa possibilidade de você ter um canal e você não precisar aparecer. Eu falei, nossa, que perfeito. Parece que tem todas as alternativas ali pra você se jogar aparecendo, não aparecendo, com a sua voz, sem a sua voz. Então eu vi que era um caminho que eu poderia obter resultados até maiores do que canais que tem pessoas que aparecem. Eu comecei a estudar muito, como eu te falei, sobre aqueles canais de fora, que eu comecei a me inspirar neles. E eu falei, eu vou fazer igual essas pessoas. Eles não aparecem, só coloco ali, os gigantes. Então é isso que eu vou fazer. Eu não sou uma pessoa pública, não preciso aparecer, porque ninguém sabe quem é Angela, mas todo mundo sabe quem é Luiz e Rei, quem é o Joseph Moura. Então vai ser essas pessoas, o meu assunto favorito. Então pronto, perfeito. Aí eu vi que tinha uma alternativa e mesmo sem aparecer, eu estou tendo os resultados. Estou colhendo tudo aquilo que eu plantei há pouquíssimos meses, em março, basicamente, que eu peguei firme mesmo. Muito bacana. E a última coisa que eu quero compartilhar aqui com você é relacionada a questões técnicas. Inclusive, acho que a gente vai colocar aqui um vídeo que ela fez, que viralizou, que deu muito certo, que algumas pessoas têm essa questão também. Ah, mas eu entendo pouco de internet, eu não tenho tanta familiaridade. Será que é preciso ter essa familiaridade toda? Olha só, não só o que ela fala, mas o exemplo de um vídeo dela que, enfim, gerou não só visualizações, mas uma grana muito boa. Veja só o que ela fala sobre essa questão de ter domínio técnico. Olha só. Nossa, muito legal. Muito legal. Só para o pessoal ver aqui certinho, vou só compartilhar aqui. Como eu disse, tem aqui abaixo, tem o link para vocês verem, mas só para ficar claro aqui. Esse aqui é o canal da Angela, que eu criei uma nova realidade. Então, isso que ela falou dos gigantes, ela coloca igual aqui na thumbnail, e tal. Pessoas que são conhecidas, e ela trata sobre assuntos que as pessoas falam. Então, por exemplo, nossa, gente, esse vídeo cada vez ele está... Esse aqui do Judith Murphy. Puxa, antes a gente falava que era um vídeo de 300 mil, agora já está beirando os 500. Meu Deus. É verdade. Nossa, nem eu vi que estava quase meio milhão, meu Deus. Meio milhão. para quem está assistindo, gente, eu não sabia editar ainda. Eu fiz meio que vendo tutoriais no YouTube de como se edita um vídeo. Fui, editei, tem um monte de erro de português. A minha voz está horrível. Eu tinha menos de 50 inscritos, e olha aí, quase meio milhão. Esse vídeo foi o que mais me gerou dinheiro. o YouTube escolheu ele para viralizar. Você tem noção de quanto só esse vídeo aqui? Quanto que esse vídeo te rendeu? Você tem ideia? É, então, peraí. Então, nesse mês de setembro, eu fiz... Eu estou abrindo aqui, eu fiz 12.472 de edicência. Só esse vídeo... Peraí, estou abrindo. Ele foi o que mais... Peraí. 5.690. Só esse vídeo. Só no mês de setembro. Ou no total? É, somente... Isso, não só o mês de setembro, até hoje. O total, entendi. Desde que eu acertei, isso. 5.000. Gerou 5.690. Mas o pico dele mesmo foi no mês de setembro. E por conta dele... Mas, além desse, tinha o da Luiz Rey, do Sadi Guru, e do Joey Vitale. Estavam vários vídeos viralizando, assim, ao mesmo tempo. Então, o canal, ele cresceu, né? É porque aí eu não estou aberta a quantidade de inscritos, mas estou com 40.547 inscritos. Nossa, que bacana. Muito rápido. 40.000. Esse foi o que mais me trouxe inscritos também. Esse vídeo. E o que acontece, né? É que quando um vídeo viraliza, ele puxa os outros, né? Então, esse vídeo, ele te gerou bem mais do que esses cinco, né? Porque, através desse, a pessoa conheceu outros, né? e assim vai... Então... É, muito legal. Vou deixar tocar só um pouquinho aqui pro pessoal. O Joseph Murphy, com apenas algumas palavras antes de dormir, podemos dar instruções... legal. Então, só o pessoal ouvir um pouquinho aí. Quem quiser, como disse, tem um link aqui na descrição pra conhecer lá o canal. Mas, pô, mostra aqui, gente, que realmente, assim, não tem... É claro que existe um trabalho aqui. A Angela, hoje, ela faz vídeos... Olha só que interessante, né? Hoje, você faz vídeos muito produzidos, né? Muito produzidos. E esse aqui não teve tanta produção, né? Foi uma coisa mais simples, né? E foi o que trouxe o melhor resultado. Então, que coisa, né? É, porque, no início, esse vídeo foi um dos primeiros que eu postei. Eu não sabia editar. Eu estava aprendendo, agora, alguns meses depois, que eu estou melhorando na edição, porque eu descobri que eu gosto de editar vídeos. Então, eu estou melhorando na produção. E, como vocês podem ver, gente, eu não tenho voz para dublar, para ser locutora. Eu vou fazer um curso de dublagem para que eu traga mais conteúdos, porque eu tenho muitas coisas na minha mente. Então, assim, eu tenho que passar tudo. É muito conteúdo, é muito livro do Joseph. Então, eu quero fazer vídeos incríveis mais para frente, mas eu quero melhorar a minha voz. Porque, se você ver aí, vai ver, nossa, essa menina não tem experiência nenhuma com dublagem. E teve, né? Os haters. Aí, eu falei, poxa, que chato. mas tudo bem. É um... Eu vou aceitar como um feedback ali para melhorar. Então, assim, eu já estou pensando em mais para frente. Eu vou comprar um curso para que eu melhore a minha voz, tudo no intuito de melhorar o meu canal. Então, que eu puder melhorar em mim para acrescentar, eu vou pagar o preço. Porque vai valer a pena. Já estou colhendo de resultados. Então, vou fazer de tudo para melhorar. Bom, então, esses são os trechos principais dessa conversa. Foi muito bom, né? Poder bater esse papo com a Ângela. Acredito que você tenha gostado também. E se você quer ter resultados como esse da Ângela, pode ser que você queira mais ou menos. Vai realmente depender do que você estiver disposto a fazer. Se ter um canal no YouTube, fazer dinheiro de verdade, não uma renda extra, fazer dinheiro de verdade usando essa plataforma, se é uma coisa que faz sentido para você, te convido a participar comigo do evento Amina de Ouro, dos dias 22 a 24 de março. Um evento online e gratuito. Para você participar, basta se registrar aqui abaixo. É isso. Te espero lá no evento.